Com dezenas de parlamentares, né, sob suspeita de corrupção, mesmo assim o Congresso tem centenas de propostas de combate à corrupção e propostas dos tipos mais variados, Juliana. Mas para quem trabalha ali na ponta da fiscalização, a conclusão é que bastava cumprir a lei, a lei que já existe com rigor e proteger os denunciantes, né? É, Chico, a gente está falando de pizza, de delivery de suborno, delivery de propina, mas o Brasil tem leis, o Brasil tem leis, os especialistas dizem que essas leis são boas em relação às que existem em outros países. O problema é que os ladrões de dinheiro público dão um jeitinho de burlar as regras que existem e fraudam licitações, combinam preços, pagam propina a políticos e agentes públicos para ganhar concorrências. O novo Mané Garrincha, reformado em Brasília para a Copa do Mundo, custou 1 bilhão e 700 milhões de reais. Mas, quando participou da licitação, a empresa que reconstruiu a arena apresentou uma proposta bem menor. Diz que faria a obra por menos de 700 milhões de reais e ganhou. Agora, sabe-se que o que deveria ter sido uma concorrência entre as construtoras foi, na verdade, uma disputa de fachada. Foi o que contou João Pacífico, ex-dirigente da Odebrecht. Eles informavam qual é o preço. Então, diziam, olha, você vai entrar com o preço, por exemplo, 452 milhões. Ele vai indicar o preço. É indicado o preço. O delator também contou que um esquema parecido foi articulado pela Odebrecht com outras grandes construtoras para dividir contratos de obras licitadas pelo DENOX, o Departamento Nacional de Obras Contra Secas. O consórcio liderado pela Odebrecht ficou com uma obra de irrigação no Piauí, a Tabuleiros Litorâneos. Depois de várias reuniões que foram realizadas nos escritórios próprios das empresas, principalmente em Fortaleza, já todas as empresas tinham escritórios de representação em Fortaleza, houve um acordo. Esse acordo foi mantido, as obras foram contratadas e os contratos foram assinados e as obras foram iniciadas. Além de se unirem para formar cartel, as empresas quase sempre pagavam propina para dirigentes de estatais e partidos políticos. Fazia parte do jogo. O que os delatores da Odebrecht e outras investigações têm mostrado é que, apesar da existência de leis para tentar garantir a concorrência e combater a corrupção, agentes públicos e empresas têm se unido para encontrar formas de burlar essas regras. O que fazer, então, para fechar o cerco? O Congresso já discutiu várias propostas para aumentar o combate à corrupção. Um levantamento feito pela Frente Parlamentar de Combate à Corrupção encontrou 528 propostas tramitando na Câmara e no Senado. Parte dos projetos está pronta para ir à votação há mais de 10 anos. Entre eles, alguns que procuram dar mais velocidade a processos e outros que aumentam a pena para esse tipo de crime. Mas será que precisamos mesmo de tantas mudanças na legislação? O secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União diz que o problema no Brasil não é a ausência de lei, mas a falta de políticas para estimular o combate à corrupção em todas as instâncias. Uma novidade que, segundo ele, poderia fazer a diferença seria a adoção de regras claras para estimular funcionários públicos e cidadãos a denunciarem atos de corrupção. O secretário diz que é preciso garantir proteção aos denunciantes. A pessoa não vai ser demitida, a pessoa vai ser mantida no cargo, não vai ter nenhuma represália contra aquela pessoa. Essa proposta estava no texto original do projeto, conhecido como 10 medidas contra a corrupção, mas acabou sendo retirada na votação da Câmara. O secretário de Combate à Corrupção do Tribunal diz que o TCU criou agora um guia de combate à fraude e corrupção que está sendo distribuído para órgãos públicos e que pode ajudar os gestores a criarem um ambiente desfavorável à corrupção. Para ele, uma novidade que está fazendo a diferença no combate à corrupção tem sido a atuação conjunta entre órgãos como o TCU, Ministério Público e Polícia Federal. Os órgãos, na decisão de trocar informações entre si, na decisão de compartilhar expertise, eles conseguem ser mais efetivos no seu dever de detectar a corrupção e de fazer uma punição mais ampla, com mais consequências. Amanhã, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode votar duas propostas que tratam dos crimes de abuso de autoridade. Uma delas foi apresentada ano passado pelo senador Renan Calheiros, líder do PMDB, e é considerada por integrantes do Ministério Público como uma tentativa de intimidar promotores e procuradores. A Associação dos Auditores do Tribunal de Contas da União pediu em nota o afastamento de ministros sob investigação como medida de prudência. Vital do Rego e Raimundo Carreiro, do TCU, são investigados na Lava Jato e o filho de Haroldo Cedras, Tiago Cedras, também é investigado. Haroldo chegou a depor como testemunha do filho. Os auditores do TCU defendem o afastamento dos ministros para prevenir conflito de interesses. A assessoria do TCU, que responde pelos ministros, ainda não se pronunciou, Ana Chico. Mas é uma lista enorme de gente investigar, a gente até se perde às vezes, né, Juliana? Até já, viu?